Acho que o que me faz falta é poder abraçar ele e como trabalho na área da saúde, eu tinha medo de pegar alguma coisa e passar para ele, então eu não abraçava, não tinha mais contato com ele, era tudo de longe. Eles chamam a gente, vão de 5 e 5 no caso, nesse carro aqui, para vir enterrar de 5 e 5, não tem direito a velório, não tem direito a nada, simplesmente sair do hospital direto para cá, não tem direito nem de pôr roupa, nem de dar um enterro digno para a pessoa. E, infelizmente, nós chegamos tarde, porque quando foi acionado, já estava com 40 minutos e parado, os colegas começaram a reanimar, mas com esse tempo, realmente, o paciente que está em parada com a respiratória, nesse momento, como nossos recursos são limitados, a gente só constata esse óbito, diferente de situações de normalidade onde a gente tenta reanimar esse paciente. Como hoje nós não temos leito, não temos reanimação, não temos UTI, nós vivemos sem recursos, sem acolhimento desses pacientes graves. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me interrubar, não, tá ok? Se o médico ou a medicina de saúde me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. O Brasil está quebrando e, depois de quebrar, não é como alguns dizem, né? A economia recupera. Não recupera! Vamos ser fadados e ver um país de miseráveis, como tem algum país da África subsaariana. Está morrendo e a gente está, lamento, 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 mas vai morrer muito, muito, mas muito mais. A economia continua sendo destroçada por essas medidas. O que os caras querem é a nossa heborróida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. E aí, somos seu fã, viu, Bolsonaro? Seu, cara, cara. Estou com pena de você, porque você assumiu um mistério muito forte, viu, cara. Isso é uma manifestação. legítima, em defesa de um presidente eleito constitucionalmente. Acredito que é dessa forma que se faz a democracia. E aí, somos seu fã. A gente tem no time de você, porque não tem no time de você, porque não tem no time de você. A gente tem no time de você, porque não tem no time de você. A CIDADE NO BRASIL Tá bom, tá bom. Nós estamos sem assistência nenhuma. Sou eu que estou fazendo esse trabalho de dar apoio para os nossos parentes. Aqui tem parentes com pressão alta, com diabetes, que não estão podendo ir nas unidades básicas. A gente tem tratado todos os sintomas que a gente tem sentido aqui com os próprios remédios caseiros que a gente, desde os nossos antepassados, vieram passando. E cada um com um pouco de conhecimento foi juntando os remédios e fomos experimentando, fomos usando para que cada remédio combatesse um sintoma. A gente tem aprendido a se virar. A gente tem aprendido a lutar sozinha. A gente tem aprendido a se virar. A gente tem aprendido a se virar. A gente tem aprendido a se virar. É importanteir o vermelho. A gente tem aprendido. E lá, o risco realmente uma enorme catástrofe. Eu chamo isso de genocida. E não é realmente genocida. Porque o que é esse genocida? É a iluminação de uma ethnia, ou de várias ethnies, e a iluminação também da cultura. E então, eu acho que é para isso que o governo brasileiro, o governo de Bolsonaro, se dirige. Legenda Adriana Zanotto